Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aí Tamo começando mais um vídeo aqui no colo, né? Dessa vez aí tamo saindo do trampo, fi, trampamos o dia inteiro aqui, fi, cê é louco Agora são 11h28 da noite Rapaziada, já peço pra vocês na entrada do vídeo, já vamos deixando seu like, vamos se inscrever no canal, ativando o sininho Compartilha o máximo e se vocês quiserem mais rolê noturno, mano, vocês deixam nos comentários que a gente vai continuar trazendo rolêzão noturno, mano Daquele jeito Nossa rapaziada, tamo trazendo uma informação pra vocês aqui que eu tô de cara Velho, eu voltei de férias nessa aí, de férias em agosto, tô voltando, voltei, né? Em setembro agora E pra falar a verdade, eu tô dois meses sem pegar o pagamento, né velho? Peguei só as férias ali, cê sabe que quando cê volta cê não tem pagamento, tem nada Só que rapaziada, documento do polo venceu, né? Tem que fazer o licenciamento Mas, o que que tem rapaziada? O que que tem, gá? Vai fazer o licenciamento, senta um pouquinho ali Rapaziada, esqueci de pagar as parcelas do IPVA, mano Chuta rapaziada, quanto que tá o valor do IPVA do polo, mano? Nossa rapaziada do céu, tô de cara Vou ter que pagar o licenciamento junto com o IPVA, né? Correr os juros desses tempos Correr os juros aí do IPVA e do licenciamento, que deu uma passada aí Então eu tô meio assim, né velho? Nossa cara, de verdade Eu tenho que, tenho que pagar, deu 1112 conto À vista rapaziada, não tem pra onde correr, não tem como parcelar Nossa cara, eu tô, tô, mano Cara, eu tô decepcionado, vou ficar sem pagamento Vou ter que colocar dinheiro a mais ainda também Complicado velho, nossa Então deu 1112 velho, à vista Vou ter que pagar esse dinheiro, tô ralando Então só no começo do mês aí que eu vou ter o pagamento O pagamento cai na minha conta, já vai tudo pro IPVA e pro licenciamento Cara, e eu tinha que colocar minha suspensão à rosca, velho Cara, é tanto projeto rapaziada Mas agora vocês tem, mano, aquela forma de dar uma ajuda pro canal aí financeiramente Aí onde vocês deixam o like Se você arrastar a barrinha assim, ó, vai aparecer um cifrãozinho e um coração Às vezes vai tá escrito assim, valeu E lá vocês podem tá enviando aí qualquer valor pra gente, né mano? Pra fortalecer Essa caminhada, né mano? Vai ajudar, vai fortalecer demais, mano Então rapaziada, agora vocês tem aquela possibilidade de tá fortalecendo o canal, mano Enviando qualquer valor Às vezes você tem um real aí, mano, dois reais Que é enviar pro canal pra ajudar a fortalecer aqui essa caminhada Vocês sabem que a gente tá na batalha há oito anos Agora vocês tem a disponibilidade de ajudar financeiramente, né? Ou deixando o like, compartilhando também Vai fortalecer do mesmo jeito E a gente corre aqui, mano, pra fazer os bagulhos no carro Daquele jeito Estão vocês arrastando aí onde deixa o like Vai ter um coraçãozinho com cifrão Vai tá escrito valeu Ali é uma forma de agradecimento Que vocês podem tá enviando aí qualquer tipo de valor Pra tá fortalecendo o canal, mano É nóis, rapaziada A gente continua aí na luta Não pode parar, né? Gravando aí Deligido O pessoal que tá chegando, filho Fortalece Então tá milão, rapaziada 1112 aí pra pagar Pra pagar a IPVA aí do Polo Com licenciamento Então tá atrasado, velho Falar pra vocês Complicado Mas não é que tá atrasado Porque a gente não quer pagar não, velho Tentando trapassar não É porque, mano Não sobrou dinheiro mesmo As contas chegou E não sobrou, mano Mas a gente tá na luta aí de novo Correndo atrás Batalhando A gente vai chegar aí logo, logo Logo, logo A gente chega no valorzinho Paga lá e fica tudo bem Mas por enquanto, né? Por enquanto temos que correr Eu tô cansado Acabamos de sair Trampando pra caramba Ultimamente, hein, rapaziada Pra falar pra vocês, mano Nossa Eu tô andando meio com medo De passar algum comando Alguma coisa assim E é um negócio Que eu tô batalhando É pra conquistar Pra pagar, né, velho Então é triste Quando você tá indo embora Assim do trampo Trabalhou o dia inteiro Imagina Aí, não sei E a polícia para o C Leva seu carro Por conta do IPVA Mas você não é Nenhum tipo de delinquente, mano Você tá trabalhando ali Ralando pra pagar, né O IPVA Esperando chegar o pagamento Pra tá indo lá quitar E é triste Você saber que seu carro Foi preso aí Foi guinchado, velho Por conta disso Muito triste, cara E pra mim que trampo em mercado Vocês sabem como que é, velho A gente não tá sobrando dinheiro Mesmo pra gente Não tá sobrando mesmo, rapaziada Verdade Não sei o que tá acontecendo Agora deu uma baixada no combustível Mas se não desse uma baixada no combustível Tava passando uns perrengues aí Porque é complicado E vocês sabem que eu tô sempre saindo também Pra gravar os conteúdos pra vocês Então acaba aí pesando um pouco, né Também Isso Mas é assim, rapaziada É a luta Eu peço pra vocês que fortalecem E compartilhem os vídeos Tamo quase batendo 18 mil inscritos aí Vamos chegar, se Deus quiser Aí muitos vão se perguntar Mas eu tô louco, cara Mas por que você vai pagar o IPVA agora inteiro? Já passou, velho Eu paguei, acho que Uma ou duas parcelas Acho que era cinco E esqueci de pagar as outras cinco, mano Você acredita, rapaziada? Passou em branco Aí do nada eu fui consultar Lá a placa do carro Pra ver se tava tudo certo Se não tinha multa, alguma coisa Tava lá o IPVA pendente E aí quando eu fui ver Tava oitocentos e pouco, cara Agora tá novecentos e pouco O IPVA Com mais licenciamento De 155 pau Aí você junta os dois aí Dá mil e pouco Então às vezes eu nem ganho isso Tá ligado? No pagamento Nem pego Isso E vou ter que juntar mais um dinheiro aí Pra juntar e dar no IPVA E aí a gente para e pensa, né? Porra, mas E o resto do mês, cara? Tem mais 30 dias pra trabalhar aí Sem dinheiro Nossa, desanime, hein, rapaziada Deixa triste Vou falar pra vocês Aí chega lá, mano Chega lá Eu vou dar uns milão aí Mil e pouco No IPVA E aí Só no outro mês, mano Eu vou pegar dinheiro Nossa, é triste demais, velho Isso é louco Tava com outros projetos Colocar a suspensão à rosca É... Dar uma rebaixada no carro, né, mano? Que a gente comprou a suspensão à rosca parcelada aí A gente ia mexer no carro Nem vai dar Vai ter que prorrogar mais alguns meses A suspensão tá lá em casa O escapamento tá lá em casa Mas vai ter que prorrogar aí Por conta disso, cara E o dinheiro não vai dar Mas beleza, mano A gente tá sonhando Tá correndo de pouquinho em pouquinho Conquistando Né? Assim que é Não desistir Sei que muitas pessoas me criticam Mas eu tô na luta Porque não é fácil, né, mano? Tá naquela corrida Trabalhar o dia inteiro Aí sair do trampo Ter conteúdo na cabeça ainda Pra gravar Pra conversar com vocês O dia inteiro atendendo cliente, né, mano? Você sabe como que é a minha vida Corrido E eu tô achando de Pensando em fazer uns vlogs Assim, do dia a dia mesmo Assim, sabe? Da correria como que é Um pouco mais da minha vida Mesmo individual Pra vocês verem que não é fácil Mas de pouco em pouco A gente vai fazendo aí Algumas modificações Planejamentos E vai mostrando de pouco em pouco Como que é a vida Real mesmo Minha vida real Às vezes as pessoas acham que eu sou rico Que eu fico só em casa Digitando vídeo Né? Do meu luxo lá Nas minhas coisas que eu conquistei Mas ninguém vê A corrida que eu faço, velho A correria que eu passo o dia inteiro Uma porrada na cara Que eu aguento o dia inteiro Aí chega em casa Tem que editar vídeo Gravar vídeo pela manhã Ficar madrugada aí Às vezes Claro aí Editando vídeo Estudando conteúdo É, mano Não é fácil não, rapaziada Vou falar pra vocês Não é fácil, cara Mas a gente não para A gente tá há oito anos já Nessa pegada Tem um canal desde 2011 Ainda não embalou Mesmo assim Não, tá embalado, rapaziada Eu falo pra vocês Tá pegando inscrito pra caramba Tá pegando visualização pra caramba Mas eu falo assim Não deu aquela embalada De um milhão De inscritos Cem mil inscritos De um vídeo ser colocado A cinco mil Dez mil visualização Ainda não tá nisso, né, mano Mas um dia a gente vai chegar Então a gente não vai desistir A persistência é tudo, né, velho Então estamos atrasados aí Eu tô um pouco desanimado Porque eu não vou pegar Pagamento de novo Desde agosto Não pego dinheiro Peguei só no agosto Nas férias Mas depois, velho Não teve não, rapaziada Não teve salário não E aí eu vou ficar uns três meses Sem pegar dinheiro na mão, mano O dinheiro vai tudo pras contas Tudo IPVA do carro Não vou dar pra Não vai Tava pensando em gravar um conteúdo Rebaixando o carro, mano Não vai dar pra colocar suspensão, cara Tô triste Tô triste, rapaziada Falar pra vocês, mano Nossa, tem hora que bate um remorso Assim, fala Puta O dinheiro que eu ia pegar, mano Colocar suspensão Meu sonho, eu dei de moleque E agora eu vou ter que esperar Mais um mês, mano Pra pegar outro pagamento Pra colocar Nossa, triste demais, mano Você é louco Mas Deus vai fortalecendo a gente A gente tá com saúde Graças a Deus Vamos pra cima, mano A gente tem muitas coisas boas por dentro Acho que as pessoas Têm que analisar mais um pouco Meu conteúdo antes de me criticar Mais um pouco minha vida, né, mano Pra ver Mas é isso, mano Gravando aquele rolês Não sei se vai ficar da roça Se não Tô gravando aí, mano Na luta Tô com sono, mano Falar pra vocês Tô com sono É, ontem eu tive que reeditar um vídeo, mano Tirar ele do ar Tive que reeditar e repostar ele Mas tá bom Bora pra cima, filho Chama Mano, os pneus do meu carro Tá careca também, rapaziada Falar pra vocês Nossa, mano Tá complicado o negócio, hein Esse pneu tá carequinha, mano Do carro Nossa, mano Se eu passar numa blitz Vai dar ruim demais pra mim Meu Deus O que tá acontecendo, cara Comigo, velho Pô, tô com os pneus careca, rapaziada Suspensão pra colocar PBA licenciamento atrasado, mano Nossa Dá vontade de chorar às vezes, velho Meu amor de Deus, cara Tô passando sufoco, mano As pessoas não entendem às vezes Mas, nossa, de verdade Queria que o jogo virasse E, nossa, o trabalho certinho Não passar perna em ninguém Pra poder estar lá no alto Sempre batalham, mano Não tem tempo pra nada Só trabalho e não ter dinheiro Pra pagar minhas contas, mano Foda, hein Olha pra vocês Verdade Às vezes desanima Mas tá bom, rapaziada Tá bom Se Deus quiser vai dar tudo certo, mano Vamos pra cima Compartilha com seus amigos Nossos vídeos, rapaziada Ajuda o canal a crescer, mano Pô, desde 2011 o canal, velho Pelo amor de Deus Fortalece mesmo Vai dar aquela moral pra gente Aquele apoio Pra gente continuar Porque vocês sabem que não é fácil Nada é fácil nessa vida Mas a gente É trabalhador, lutador, mano A gente vai conquistar Então é isso aí, rapaziada Fortalece mesmo Deixa aquele like Compartilha com seus amigos aí Que vai fortalecer a nossa caminhada Depende de vocês Quem quiser fortalecer financeiramente Vocês arrastando a barrinha aí Onde vocês deixam o like Arrastando vai ter um cifrãozinho Escrito valeu ou obrigado Ali vocês podem estar enviando qualquer valor pra estar fortalecendo o canal Mano Demorou? Todo o dinheiro desenvolvido lá Não vai ser nada direcionado pra mim Pra minhas coisas Vai ser diretamente pro conteúdo do canal Né, mano Pagar minhas dívidas do carro IPBA Essas coisas Trazer conteúdo pra gravar pra vocês Então nada vai ser convertido pra mim Pra eu comprar as coisas Não tem nada a ver com o canal, mano É um investimento Mas quem não puder Quem não quiser ajudar Quiser ajudar compartilhando Deixando um like Vamos junto também, rapaziada É nóis Finalizando o vídeo por aqui Vamos junto, rapaziada